Fala moçada bruta que acompanha meu canal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, mais um dia aqui, dando continuidade ao nosso curso de Fisiologia Humana. Nós estamos na parte da Fisiologia Celular, comigo aí o professor Ederson Wittes. E eu vou estar dando continuidade hoje, falando um pouco sobre o transporte ativo secundário. Beleza, pessoal? Importante vocês entenderem o transporte ativo primário, tá? Para poder assistir um pouco essa aula aí. Lembrando que o transporte ativo primário tem uma aula aí no canal, é só vocês acompanharem. Beleza? Então está disponível aí. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Como sempre, né? Eu tenho que fazer um desenhinho aí para me ajudar. Então a primeira coisa que nós temos que entender, pessoal, que transporte é transportar alguma coisa. Que coisa que é essa que são transportados? Basicamente, solutos, né? Nesse caso, solutos. Claro que a gente tem um transporte também de gases aí, né? De moléculas aí de gases, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, né? Perdão, o nitrogênio, corrigindo o oxigênio, o gás carbônico, né? Então, são transportados aí também. Aqui nós estamos falando, pessoal, basicamente de solutos, né? De substâncias aí que são transportadas através da membrana, ok? Ativo por quê, pessoal? Porque gasta energia para fazer esse transporte, tá? E secundário? Por que secundário? Porque aqui se consome energia que foi usado no transporte primário. Então o secundário é porque usa a energia secundariamente a que foi usada de forma primária. Então eu sei que parece estranho, mas vocês vão conseguir entender aqui se Deus quiser, tá? Lembra o seguinte, pessoal, nós temos a membrana, nós temos solutos fora, né? E temos soluto dentro. Existe uma diferença dessas concentrações e ela acontece porque existe mecanismo fazendo com que essa diferença exista, né? Nós temos aí o íon sódio mais concentrado fora e menos concentrado dentro. Então tem sódio fora e tem sódio dentro, só que a quantidade de sódio, né? O Na aqui é maior fora do que dentro. Beleza? Aí nós temos, pessoal, aqui, por exemplo, glicose. Tem uma concentração de glicose também fora e dentro. Cálcio. Concentração também de cálcio fora e dentro. Tá, pessoal? Lembrando que o cálcio está mais concentrado dentro da célula. Então ele é, né, por gradiente mandado pra fora, tá? Da mesma forma que a glicose, tá? A glicose, ela é transportado de fora para dentro. Então a concentração maior de glicose é fora. O que eu queria que vocês entendessem aqui a priori? Que existe diferença de concentração. Então vamos devagarzinho pra gente conseguir entender, beleza? Essas solutos estão tanto concentrados fora quanto dentro da célula. Porém, essa diferença de concentração, ela só existe graças ao transporte ativo, tá? Então até aí vocês entenderam. Vocês entenderam que aqui também existem gradientes. Esses gradientes tanto de concentração, onde um está mais concentrado vai pro outro lado, que ele está menos concentrado. Tá? Isso vale de dentro pra fora ou de fora pra dentro. E aqui também tem o gradiente elétrico, que por diferenças elétricas existe uma atração, né? Ou seja, um movimento de substâncias. Todo esse conjunto de transporte, tanto pelo gradiente concentração quanto elétrico, né? Nós chamamos os dois de gradiente eletroquímico, beleza? Então o transporte ativo secundário, pessoal, que talvez vocês podem ver o nome aí também chamado de acoplado, tá? É a mesma coisa, né? Ou são sinônimos aí. Ele ocorre, pessoal, primeira coisa pra vocês anotarem e entenderem. Que ocorrem graças ao transporte ativo primário, tá? Ele só acontece porque a energia usada aqui foi aquela gasta no transporte ativo primário. Beleza? O transporte ativo primário, segunda coisa que vocês têm que entender, é ele que vai manter essas diferenças de concentração. O sódio só vai estar mais concentrado sempre fora da célula e menos concentrado dentro, porque a bomba de sódio e potássio fica jogando esse sódio pra fora. Então nós podemos afirmar que esse gradiente existe graças a essa diferença de concentração. E essa diferença de concentração só existe porque a bomba, né, que fica aqui na membrana funciona. Então só existe o secundário porque existe o primário. Essa é a segunda coisa que nós temos que compreender. O principal elemento aqui, pessoal, que nós podemos considerar é o íon sódio, tá? Por quê? Porque o íon sódio é uma substância de grandes concentrações, e esse íon, ele, em condições permeáveis, ele entra pelo gradiente de concentração, isso traz, né, sódio para o interior, isso muda a concentração, e isso ativa a bomba pra que seja lançado pra fora esse sódio que entrou. Lembrando que o sódio tem carga elétrica positiva, né? Então quando ele entra, ele muda o potencial da membrana, que em repouso, né, tem cargas mais negativas do que fora. Então nós podemos falar que dentro da célula, né, o interior dela é negativo, beleza? Dependendo do tipo de célula tem a quantidade em milivolts aí, tá bom? Depois, futuramente, nós vamos falar sobre isso aí, tá? Então o transporte ativo não é uma proteína que atua aqui jogando o sódio pra fora e trazendo o potássio pra dentro? Sim! No transporte ativo secundário também são proteínas, pessoal, beleza? Então aqui nós temos também proteínas que vão estar na membrana, essas proteínas são proteínas, nós chamamos aí de proteínas especiais, por quê? Porque ela não é a proteína sódio e potássio e ATPase e também não é a proteína de canal exclusiva para sódio. Lembra que existe proteínas de canais exclusivas aí pra determinadozinho, sódio, potássio, etc. Então aqui o sódio entra dentro dessa proteína através do seu gradiente de concentração, então ele não gasta energia aqui, então isso é uma proteína. Aqui é uma outra proteína que gasta energia, transporte ativo, só que aqui joga o sódio pra fora e traz o potássio pra dentro. Isso aqui é outra coisa que nós já vimos na aula anterior. Hoje nós vamos falar dessa proteína especial, que é uma proteína que está nas membranas celulares também, né? Ou seja, contém diversas delas. E elas vão transportar também solutos, só que aqui, pessoal, levando o gasto de energia que é usado aqui, é feito por esse transporte ativo primário aqui. Então aqui o transporte ativo primário gasta ATP pra fazer o sódio ser lançado ladeira acima, né? Ou seja, contra o gradiente e trazendo o potássio também contra o gradiente. Nesse transporte ativo aqui, que nesse caso é o secundário, nós vamos usar proteínas que vão se favorecer do gradiente formado. Então lembra que quando o sódio é lançado pra fora de novo, o que acontece aqui? Nós mudamos as concentrações, então nós formamos o gradiente de concentração de sódio. O gradiente de concentração de sódio, pessoal, ele só existe a concentração maior de sódio aqui fora, porque constantemente a bomba joga esse sódio pra fora. Então aí a gente forma o gradiente de concentração. É como se você pegasse uma corrente, né? Uma corrente aqui de água e você tampasse com pedra aqui. O que vai acontecer? Você vai formar uma concentração de água aqui. Então isso aqui é uma energia potencial. Então da mesma forma, a gente consegue só usar a energia elétrica através de uma formação hidroelétrica, né? Pela diferença de potencial que você gera aqui. Então você acumula água pra depois essa água acumulada gerar força nas turbinas. Então aqui é mais ou menos a mesma forma. O transporte ativo secundário, que é nessas proteínas, ele só vai existir porque eu consigo acumular o sódio fora. Então é o mesmo exemplo que eu dei aqui, tá? Então essa energia gasta aqui, que é chamada secundária, é uma energia que foi resultante desse movimento do transporte primário. Então eu acumulo o sódio aqui fora. Então a terceira coisa que vocês têm que compreender é que a unidade de concentração utilizada aqui é o sódio. O sódio vai ser o cara que vai ser transportado por essa proteína e de brinde ele vai trazer ou levar outras moléculas junto, tá? Professor, mas aqui não é um gradiente de concentração? Sim. Só que não é transporte passivo? Não. Porque aqui, pessoal, além do sódio ser transportado pela membrana, através da membrana por essa proteína, vai ser transportado outras moléculas juntos a ele, tá? Então esse transporte é secundário, tá? Graças a esse gradiente que foi formado aqui, beleza? Então isso que vai diferir o transporte passivo do transporte ativo secundário, nesse caso aqui, beleza? Outra coisa, pessoal, vocês têm que compreender que aqui o transporte dessas substâncias acontece ao mesmo tempo, tá? Ou seja, ao mesmo tempo que o sódio vai entrar para o interior da célula, no exemplo, ao mesmo tempo outras substâncias vão ser jogadas para fora. Ou nós podemos dizer também que ao mesmo tempo que o sódio vai entrar, outra substância vai ser trazida para o interior, ou vice-versa. O que a gente tem que entender é que o sódio sempre vai sair de fora, nesse caso, para dentro. Agora, a substância que vai ser transportada junto com ele pode tanto vir de fora para dentro, quanto de dentro para fora. A gente vai ver a classificação posterior aí, beleza? Então, esse transporte ativo secundário, pessoal, nós temos basicamente dois tipos, embora tem literatura aí que consideram o transporte uniporte, ou seja, esse que é o transporte passivo, como um tipo de transporte. Mas aqui, relacionado ao transporte ativo secundário, nós consideramos somente os dois, tá? Ou seja, aqui gastando energia, claro que isso aqui também é um transporte de substância, mas isso aqui é transporte passivo, ou seja, difusão facilitada, o transporte por canal ali. Aqui nós temos exemplo, né, do transporte ativo secundário, no qual nós temos o uso do gradiente de concentração criado pela bomba, para poder transportar outras substâncias junto com o sódio, tanto em sentido igual, quanto em sentido oposto, tá? Então nós temos aí, pessoal, basicamente dois tipos de transporte ativo secundário. O cotransporte, beleza? Se vocês quiserem anotar aí, o cotransporte, que isso aqui também é chamado, pessoal, de simportadores ou simporte, tá? Então cotransporte ou simporte é a mesma coisa, beleza? E o outro tipo é o contratransporte, tá? Ou também chamado, pessoal, de antiporte, tá? Então antiporte, né, é o mesmo contratransporte, tá? Professor, como é que eu tenho que gravar aqui para me saber, ó, o cotransporte é o transporte que acontece do sódio com essa outra substância, outra molécula, no mesmo sentido. O contratransporte é aquele que é transportado o sódio, mas a outra molécula transportada, ela está em sentido contrário, ela vem em sentido contra, beleza? Cotransporte ou simporte, no mesmo sentido. Contratransporte, né, ou antiporte, sentido contrário. Lembra que o sódio está mais concentrado fora, então o sódio, nesse transporte ativo secundário, sempre vai vir de fora para dentro, beleza? A substância que vai ser transportada junto com o sódio por essa proteína, por transporte secundário, aí sim, essa substância pode estar tanto lá de fora, junto com o sódio, ou pode estar do lado de dentro, né? Então ela pode ser transportada ao mesmo tempo, só que em sentido contrário, como eu já expliquei, beleza? Aqui nós temos dois exemplos, tá, pessoal, que nós podemos citar. Deixa eu usar aqui essa telinha aqui para mim fazer aquele desenho que os alunos adoram, só que não. Isso aqui é a membrana, tá, pessoal? Preguiça de fazer um monte de gordurinha aqui, mas vamos separar os dois lados, beleza? Então, olha só, então aqui eu tenho, pessoal, dois tipos, né? Então aqui uma proteína, aqui outra proteína. Então, o co-transporte, ou simporte, como eu disse para você. Co-transporte. Olha que letrinha linda, pessoal. E aqui eu tenho o contra-transporte. Ô, letrinha abençoada. Lembrando que o contra-transporte é o mesmo antiporte e o co-transporte é o mesmo simporte, beleza? Então vamos lá, pessoal. Transporte ativo secundário, isso aqui. Então, observe o seguinte, no transporte ativo secundário, a energia que está sendo gasta aqui, repito, é aquela energia graças ao transporte primário. jogou o sódio para fora, formou um gradiente de concentração. Então só existe esse transporte porque nós vamos ter a diferença de concentração do sódio aqui. No co-transporte, pessoal, nós podemos ter aqui como exemplo, deixa eu mudar a cor para mim. Parece que piorou, né? Então eu tenho como exemplo aqui de co-transporte, né? Uma proteína que transporta o sódio, o Na, mais a glicose, né? Ao mesmo tempo. Dá outro exemplo aí, se vocês quiserem anotar. Vai ser transportado o sódio e o aminoácido ao mesmo tempo. Tá? E no contra-transporte, eu tenho como exemplo aí o transporte que vai ser levado, o sódio, né? Mais o cálcio. Ok? E o transporte levado o sódio mais o hidrogênio. Tá? Professor, só tem esses? Não, tem mais. Mas aqui nós vamos dar esses exemplos aqui para vocês terem alguma anotação aí. Tá? Então o sódio está mais concentrado extra ou intra? Responde aí para mim. Claro que extra. Por que o sódio sempre é mais concentrado fora? Porque a bomba sempre fica lançando ele para fora. Como a bomba gasta energia, transporte ativo primário. Essa gradinha de concentração só existe porque a bomba atua. Então de forma secundária, essa proteína vai atuar, né? Nesse mecanismo. Então olha só, pessoal. Como o transporte, o cotransporte, né? Ou também chamado de simporte, ele vai atuar sempre usando um canal com o sódio e o contra também. Lembra que o sódio sempre vai ser transportado. Outras coisas vão ser transportadas junto com ele. No cotransporte, o que vai acontecer aqui, pessoal? Nós temos, por exemplo, lá no intestino, né? E também lá existe a absorção. Então quando nós comemos, nós absorvemos a glicose. A glicose está descendo lá pelo intestino. O que vai acontecer com a glicose? A glicose vai ser absorvida para o nosso sangue. De que jeito? A glicose vai estar mais concentrada aqui no lúmen, no intestino. Como a concentração dela vai estar aqui, em maior quantidade, nós vamos ter a molécula de sódio, NA, vai ser transportado por essa proteína. E junto, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós vamos ter a molécula de... Podia fazer diferente, né? Ah, tá bom. Glicose, que vai ser transportado junto com o sódio. Então o sódio vai ser transportado para o interior e junto com ele vai ser transportado moléculas de glicose. Então nesse caso, qual que é a charada aqui? O sódio está sendo transportado, lembra que é graças ao gradiente. Quem aproveitou para ser transportado junto? A glicose. Então nós temos aqui o transporte de sódio e glicose. Vão ser transportado na mesma direção, ou seja, conjunto. Vão ser transportado junto, tá? Do meio extra para o meio intracelular. Beleza? Então nós temos um exemplo aí. Outro exemplo, pessoal. Comeu lá carne. Quebrou em aminoácidos. Chegou aqui, por exemplo, no intestino. Da mesma forma, nós vamos ter aqui uma concentração de aminoácidos. Vou colocar o AA aqui, tá? Entendam aminoácidos. Maior. Então o que vai acontecer aqui? O sódio. Existem proteínas que transportam a glicose junto com o sódio. Existem. Só que também existem proteínas aqui que vai fazer o que? Vai transportar o sódio junto com o aminoácido. Então vai, quando essa proteína se ligar a uma molécula de sódio, existe um receptor específico também aqui para o aminoácido. O que o aminoácido vai fazer? Ele vai também, ao ligar o sódio mais o aminoácido, essa proteína ativada, ela vai transportar os dois para dentro da célula. Então nós vamos ter o transporte tanto do sódio, nesse segundo exemplo, quanto do aminoácido. Os dois vão ser transportados para o interior da célula. Esses dois transportados juntos, chamado de cotransporte. Beleza? Cotransporte. E nós temos o exemplo aqui, os dois na mesma direção, cotransporte. Se tiver em direção oposta, nós temos um contra-transporte ou antiporte. Aqui do mesmo jeito, o sódio vai se ligar na parte externa da célula, se ligar a essa proteína. Existe proteína que tem receptor para sódio e também tem receptor para o cálcio. Beleza? Receptor para o cálcio. O cálcio, pessoal, o que acontece? Ele está mais concentrado, né? no meio extracelular. Só que no meio intracelular também tem cálcio, tem concentração de cálcio. A concentração está maior fora e menor dentro. Por que existe essa diferença? Aqui existe bombas de cálcio, que é transporte ativo primário, que foi que eu expliquei no outro vídeo, se você não assistiu. Então, o que acontece? Uma quantidade desse cálcio é transportada nesse mecanismo também de transporte ativo secundário. De que jeito? Aqui tem um receptor do lado de fora para o sódio e aqui no interior tem um receptor para a molécula de cálcio. Então, quando essa proteína de transporte ativo secundário é ativada, quando uma molécula de sódio se liga na parte externa e uma molécula de cálcio se liga na parte interna, intracelular. Quando acontece a ligação dessas duas moléculas, essa proteína faz o quê? ela promove o transporte do cálcio para fora e do sódio para dentro. Lembra que o sódio sempre vai ser transportado de fora para dentro nesse mecanismo. Só que aqui o cálcio está sendo transportado para fora. É na mesma proteína, porém em sentidos opostos. Por isso que é chamado contra-transporte ou antiporte. Isso vale também, pessoal, para o hidrogênio. Por exemplo, lá nos túbulos renais, tá, pessoal? Nos túbulos renais, lá nos túbulos proximais, existem um monte de proteínas que são formadas para esse transporte ativo secundário no qual ela tem uma ligação para o íon de hidrogênio. O íon de hidrogênio se prende na parte interna desse túbulo e e na parte externa para o sódio. Então, o que vai acontecer aqui? O sódio vai se ligar na parte externa e o hidrogênio vai se ligar na parte interna. O que o hidrogênio vai fazer? Ele vai ser transportado para fora, ou seja, para o lúmen, ou seja, para a parte que você vai excretar, jogar fora essa urina e o sódio vai ser transportado para dentro. Através desse trocador nós conseguimos controlar o equilíbrio e a concentração dos íons de hidrogênio, ou seja, a nossa acidez atua no controle diretamente dos íons de hidrogênio. Então, o que eu queria que vocês entendessem aqui? Não queria nem explicar o mecanismo de tampão que existe aí, é bem mais complexo aqui. Eu queria que vocês entendessem aqui que existe o transporte de substâncias, nesse caso, sódio e cálcio, sódio e hidrogênio que são transportados em sentido oposto. É na mesma proteína, porém, o sentido que as moléculas estão sendo transportadas são opostos. E aqui nós temos, por exemplo, o transporte de sódio e glicose em que as moléculas são transportadas no mesmo sentido que o sódio. Por isso que é chamado cotransporte ou simporte. Beleza? Existem um monte dessas proteínas e elas vão atuar no controle tanto de cálcio quanto de glicose alterar a concentração de glicose e isso favorece o equilíbrio no corpo. Beleza? aqui, pessoal, só para não passar em branco eu coloquei uma imagem e não mostrei nada sobre ela. Então, aqui no cotransporte nós temos o sódio externo, nesse caso, no meio externo e aqui, nesse caso, nós temos moléculas de glicose. e elas são transportadas como a gente viu associadas ao sódio. O sódio é o cara ali que promove esse transporte. E aqui nós temos cálcio e aqui eles são transportados em sentidos opostos como a gente viu nesse super hiper mega desenho que eu fiz aqui xexeloide. E aqui tem um videozinho, pessoal, que vai mostrar o que eu tenho falado. O sódio está mais concentrado fora e o sódio entrou. Pelo gradiente de concentração, essa proteína é a proteína que está fazendo esse papel. Percebam que aqui está ocorrendo uma troca. Dentro, em verdinho, o cálcio, fora o sódio vermelhinho. Então, o que eu queria que vocês gravassem aqui? Que existe sítios nas duas, nos dois lados. nesse caso, nos dois lados. Então, ao mesmo ponto aqui, no mesmo momento, fixa para o lado de fora, fixa do lado de fora as moléculas de cálcio, de sódio, perdão, e dentro a molécula de cálcio. Quando se liga as duas, girou, o cálcio foi para fora e o sódio entrou ao mesmo tempo. E vocês viram que o cálcio está vindo de dentro e o sódio sempre está vindo aqui de fora. Nesse caso, eu pergunto para vocês, é um cotransporte ou é um contratransporte? Claro que é um contratransporte, ou seja, o sódio está entrando e o cálcio está saindo. Se fosse aqui, pessoal, se acoplasse desse lado aqui as duas, por exemplo, como eu disse para vocês, uma glicose de um lado e o sódio do outro, ele girasse e jogasse o sódio e a glicose para cá, não seria no mesmo sentido? Sim. Então seria um cotransporte. Beleza? O cotransporte, mesmo sentido, o contratransporte que é o que nós vimos nesse vídeo, sentido oposto. Beleza? Um abraço a todos, obrigado por me ouvir, eu sei que às vezes a gente repete e repete o vídeo e acaba ficando longo, mas eu acho que só assim para a gente poder gravar ou para pessoas que têm uma certa dificuldade, a gente conseguir arrematar de uma vez só, repetindo, repetindo, mostrando exemplo, mostrando o vídeo, então o intuito sempre é positivo, tentando ajudar e melhorar o entendimento. Galera, um abraço a todos mais uma vez, muito obrigado por me ouvir, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu? Fui!